Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Tombini e seja muito bem-vindo. Se você veio até mim, é porque não está satisfeito com os seus resultados e de alguma forma quer fazer diferente, conquistar mais, realizar mais, viver mais e melhor. Não acredito em acaso, a mesma força que te trouxe até aqui pode levar você a viver uma vida mais próspera e mais feliz. E aí, é isso que você realmente quer? Estou viajando o Brasil, visitando e entrevistando amigos, os melhores coaches, palestrantes e treinadores da atualidade, com uma única missão. Promover conteúdo de qualidade para transformar a sua vida e os seus negócios. A cada entrevista, você terá acesso a um mundo de informações preciosas, para que você possa, literalmente, despertar a melhor versão de você e colher os resultados que você sempre sonhou. A vida que você quer, pode e merece ter, está mais próxima do que você imagina. Como você já deve saber, tempo é dinheiro. Por isso, deixe o seu nome e e-mail aqui e corra para assistir a série Formadores de Campeões. Nos vemos no topo. Fique com Deus. Viva Compaixão.